Livro Benção de Paz Chico Xavier e Emmanuel Capítulo 6 Palavra e Vida Disse Paulo Recomenda estas coisas, dá testemunho solim a todos perante a Deus para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam exceto para a subversão dos ouvintes 1ª Epístola a Timóteo Capítulo 2, Versículo 14 Beneficência para todos os dias e ao alcance de todos A doação das boas palavras Estamos convencidos de que as nossas palavras em oração trabalham por nós diante do Criador Mas é preciso não ouvidar que aquelas outras pronunciadas à frente das criaturas nas ações diárias também repercutem As frases que articulamos são recursos inteligentes que colocamos em circulação nos mecanismos da vida e cujos resultados faltam matematicamente a nós em forma de auxílio ou prejuízo conforme o bem ou mal de que nos fazemos portadores inconscientemente ou não O verbo dito é modelo a experiência Um conselho é uma indicação Um discurso é comparável ao motor indutivo Uma página escrita não deixa de ser um figurino para criações de ordem moral Enquanto não nos dispomos a entender o valimento da palavra e a respeitá-la através da disciplina no uso digno e harmonioso dessa tremenda força da alma Muito pouco aproveitamos da bênção de cada reencarnação Porque, via de regra, caímos facilmente sob a hipnose da massa de agentes involuídos aderindo de maneira instintiva aos processos de vampirização em que se comprasem na esfera de animalidade primitivista Reflitamos na advertência do apóstolo Paulo Timóteo com referência ao assunto Recomenda estas coisas Dá testemunho solene a todos perante Deus para que evitem potendas de palavras que para nada aproveitam exceto para a subversão dos ouvintes Se inscrevam no canal! O que é isso?